Amanhã, 1º de maio, é comemorado o Dia do Trabalhador. Para defender os direitos dessa categoria, o Brasil tem cerca de 17 mil sindicatos espalhados por todo o país. E para facilitar o registro de novas entidades, foi lançado o E-Sindical. Economia de tempo e dinheiro e acompanhamento do processo em tempo real são algumas das vantagens do novo registro. Antes, o registro sindical era atribuição do Ministério do Trabalho e feito fisicamente em gerências e superintendências regionais nos estados. Tudo deve estar 100% digitalizado até o final de 2020. Deve servir não só para coibir malversações nessa área, isso é importante, mas também com o objetivo primário de melhor atender o cidadão. A meta é reduzir o tempo entre a solicitação desse registro e a distribuição do processo, que hoje é de cerca de 900 dias, para 10 dias. Quanto à decisão final do registro sindical, a meta é reduzir de 4 anos para 9 meses. Todos os processos que estão sendo digitalizados estão colocando a data pelo número de protocolo que ingressou no instinto do Ministério do Trabalho. E os atuais, quando entram, eles já entram com o protocolo eletrônico com a data. Isso tem uma fila e essa fila vai ser respeitada.